Oi gente, tudo bem? Hoje eu e minha mãe vamos fazer a sura aqui, vamos fazer uma resenha dessa geladeira maravilhosa que vocês estão vendo aí por dentro Da Samsung, né mãe? De 547 litros de inox, maravilhosa gente Amei Então tá gente, até já E aí galera, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo Eu sei que eu tô em falta, tá demorando muito eu aparecer nesse canal e hoje, olha, tá fazendo graça Hoje eu tô com a minha mãe aqui pra fazer uma resenha da nossa geladeira, da nossa bebê A gente chama ela de bebê, que ela acabou de chegar, de ser parida Olha que linda E a gente vai primeiro, a gente vai voltar ao retrocesso todo Vamos falar do começo, de como foi o trajeto da transportadora até aqui Mãe, pode contar um pouquinho para os nossos seguidores, como é que foi o projeto da nossa bebê Era da Samsung, totalmente inox Eu fiquei com medo até dela cair dentro da piscina com o pai dele e tudo Porque teve que tirar o portão, quebrar a porta também de entrada na cozinha E eu fiquei com medo até de perder uma vida, não uma geladeira Pois é, gente Eu fiquei em pânico, porque foi uma quebradeira, parece ter fez obra de novo aqui em casa Mas ainda bem que graças a Deus saiu tudo bem É verdade, tivemos que chamar um amigo do meu pai pra ele quebrar a parede Porque ela é muito, gente Ela é muito larga, ela é gigante essa geladeira, não é mãe? E totalmente inox E vamos falar um pouquinho dela agora, então vamos lá? Então, primeiramente Ela tem 10 anos de garantia no motor Você comprando ela, ela já te dá 10 anos de garantia no motor Mas também tem que ter outras garantias também de acordo com o contrato Quando você fecha o contrato, você pode ter garantia também de peças e tal Eu não fiz porque eu não achei necessário Mas no motor é 10 anos E ele é totalmente inox, né mãe? As alças, ó, brilha E não precisa daquele negócio de tomar água aqui Porque saia muito mais caro Nós vimos que ia ser 3 a 4 mil reais Só comprar usando gelo Da fábrica de gelo e tomar água A gente tomou mesmo água mineral Porque aqui no Rio teve aquela confusão da água Da água, tava com o rosto ruim da água Aí agora a gente tomou água mineral Aí, no caso, se fosse tomar, colocar água Não tinha como Tem que quebrar a parede Vem lá na caixa d'água E se a água tiver podre? É verdade, é verdade Então, gente Ela é bem simples Porque a gente não optou, como minha mãe havia dito agora A gente não optou Aquela geladeira que tem aqui O compartimento de Que faz gelo, né? O ice maker E de água O frito de água Porque a diferença é de 4 a 3 mil reais Entendeu? E é o mesmo tamanho A diferença é só que faz gelo e água A gente não quis Porque é uma geladeira simples e prática Como ela é E tem que medir também Antes de comprar Porque nós medimos e erramos na metragem É verdade Meu pai ficou puto aqui Porque, pô, como é que vocês comem uma geladeira grande dessa importada Pra passar aqui Ficou puto, né? Mas nós medimos Só que ela engordou na viagem, eu acho, né? De São Paulo pra cá É verdade Veio de São Paulo pra cá Então, gente É... É... Vocês veem Ela é muito linda, né? É totalmente inoxe, né? Era o nosso sonho É refrescante Eu estreava com uma cerveja beijada No grau No grau Que a gente adora Será que eu não posso ir na praia, né? Aqui na ilha Ou se não é uma compresa Porque mesmo usando máscara Eu já tenho mais de 60, né? Aí sabe como é que é Eu sou... É o grupo de risco Eu sei contaminando todo mundo Então... Verdade Então, vamos lá? Ó, a gente vamos... A gente volta Agora vamos... Vamos abrir... Não é? Então... Vamos lá! Ó Ela é frente door, né? O frente door é que tem essas portas aqui, laterais Então, ela é... Gente, ela é três vezes maior do que a nossa gente anterior É, três vezes maior do que ele, quase Pois é Ó, quase o tamanho do papai aqui Ó, olha Aí que vem... Ó Tem três compartimentos Que podem ser ajustáveis Então, se você tiver uma... Pode tirar isso aqui Isso Vou colocar aqui Se for muito grande Entendeu? A prateleira... Todas as prateleiras são reajustáveis De acordo com o seu gosto Ela é dividida aqui, ó Isso Isso E o refrigeramento dela nem se fala, né? Dez É muito bom Com o refrigeramento rápido Aqui tem as funções do freezer e da geladeira Que a gente vai... Botamos níveis, né? Mínimo, médio e máximo E a água fica aqui Agora, a água A gente coloca uns aqui, ó Que é melhor General, né? Essas garrafas muito bonitas, né? Que a gente comprou... Foi onde? A gente vai ver o que a gente foi Reachuelo, né? É Não, não é muito bom A tampa é muito legal Parece de cachaça, né? Muito legal E gela que é uma beleza Agora... E como não vem o porta-ovos Eu acho até melhor assim Nós compramos o porta-ovos Assim, acrílico Eu acho melhor Porque não vem nela o porta-ovos Verdade? E fica separadinho A maioria das geladeiras, né, mãe? Importadas Não tem ovo na prateleira Porque eles acham que lá fora tem Porta-ovos Eles não gostam do porta-ovos aqui Tem que comprar mesmo E eu achei que é mais chique, na verdade, né? Sim Então, o que a gente fez? A gente fez uma organização ontem, né? E o que a gente fez? Botou aqui Cream cheese Que meu pai gosta Essas coisas todas Tem o pudim Tem tudo aqui Eu vou mostrar pra vocês agora Então, mãe, mostra aí pra galera Como é que foi a arrumação Aqui é verduras Legumes e verduras Ó, dois compartimentos bem grandes, né? É Aqui é o... Você... É a refrigeração, né? Isso, aqui tem a opção de botar É... A umidade No low, né? Que é mínimo E no high Que é a umidade Pra aumentar a umidade dos legumes Da verdura dentro Essa é de legumes e de verdura E... Se você quiser tirar essa parte daqui Se tem alguma coisa alta Tira só esse lado Aí coloca aqui e aqui Isso, elas são reguláveis e reajustáveis Então, ó Botamos o que? Vamos primeiro aqui na lateral A gente fez uma arrumação, né, mãe? Uhum De sucos, né? Aqui Aqui No segundo compartimento É... Condimentos de... Temperos, né? É Ketchup Ó, tá pitando Tá pitando Dois minutinhos e ela já pita E ela... E outra coisa, né, mãe? Ela é super silenciosa, né? Uhum O motor, né? Ela é bem silenciosa E no freezer você pode usar o mínimo Agora no frio, né? Que aqui no Rio é frio Mas não tá muito frio, né? Aí no caso coloca... É no mínimo ou médio Isso Mas como é de custa abrir Aqui já é o freezer que a gente vai já já falar Aí como mantém o gelo Mantém a fábrica de gelo Aí nós fizemos isso aqui, ó Aí essa parte aqui é só embutidos Pizza, lasanha Pode colocar E aqui... É um freezer, né? É, a parte do freezer também Aqui também é freezer São dois compartimentos bem grandes, né, mãe? É Aqui se você quiser Você tira essa parte aqui Sai essa... Ela também sai Reajustável É, reajustável E você pode colocar até o leitão Não tem boi, né? Mas o leitão dá pra colocar Ó, tem tudo aqui Pizza, tem... Né? Que a gente... E pode fazer gelo aqui Batata frita, né? Tem coisa toda É, ao invés de comprar fábrica de gelo E água é melhor E volumizando Cabe muita coisa Isso aqui, né, mãe? Sim Cabe muita coisa Só o... É muito grande Eu não sei É enorme, gente Aí, voltando aqui pra parte do... Da frente door Da parte das portas Aqui é o escondimento de ketchup, né? Que a gente botou tudo aqui E cabe muita coisa É, e ela é bem profunda Cabe muita coisa Aqui, né, que o papai não tá morto Dois vinhos Rosé Um frisante rosé E um vinho branco, né? Que o papai não tá morto aqui E aqui... Aqui... Creamy cheese Que meu pai é louco por creamy cheese Aí ele compra um monte aqui, ó Ele estoca um monte de creamy cheese E manteiga E aqui ele fez esse iogurte ali É melhor porque não leva Iogurte caseiro É, caseiro, é Uma delícia É tipo grego, bem grosso Muito bom, gente E aqui, né Que o papai também não tá morto, né Mas a gente não está morto É, vamos beber agora Depois do amor Vamos beber já, já Olha que delícia, gente Estela e Corona Alguns chocolates Tem a Coca Que eu gosto de café Não sei se vocês já beberam Coca com café E a garrafa que eu falei pra vocês Lindíssima De um litro e meio Ela é tão grande Que só cabe dois aqui E um pudim que a gente fez, né Maravilhoso Não cresceu muito Porque eu errei Eu coloquei a forma de bolo E não era Pois é Tem a forma de pudim Eu confundi Água mineral Gente, ainda cabe muita coisa Porque a profundidade já mostrou A parte aqui Ah, não É Porque só de profundidade Olha o que Só de profundidade, né Ela é enorme É 95 centímetros de profundidade Ou seja Essa parte todinha Quase um metro Cabe tudo aí É Porque a outra geladeira Que a gente ia comprar Ela tem aquela gaveta Aqui no meio, né E é quase igual a essa daqui Essa daqui Que tem Ó, já tá pitando, né Que tem essa gaveta aqui Só porque tem É igual essa de dentro De erudidos Mas só porque tem Uma gaveta aqui Dezessete mil Não, não dá, né O preço de um carro É Entendeu Aí Agora assim Foi muito mais barato Que eu não vou falar o preço Entre no site da Samsung Ui Se a Samsung quiser Me dar dez por cento É, fala Não tá patrocinando, né É Só tô falando a outra Que era mais cara Mas essa aqui É a mais barata do mercado E a água É uma delícia Ela é bem Fresquinha mesmo Imagina a cerveja que eu vou tomar Que eu vou inaugurar Tomando essas cervejas Que tem aqui Agora 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 Ó, pra vocês verem Agora eu vou abrir Fresquinha Ó, gente Pra abrir o frizz É muito É muito bom Porque é É bem Exercita a coluna E é leve, né Mãe Vai Abre isso Exercita a coluna Aí você Faz um Abdominal 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 Tá vendo Ela é bem prática, né Mãe É uma gaveta E a gente adora E a gente adora Assim, uma Adorou O congelador Gaveta, né Ela vem falando No manual Que tem que ter espaço Dos lados Só que muita gente Tem mania De comprar Aquela Meu nome É Os armários Embutidos Aí coloca ela Ali dentro Mas tá falando No manual Que tem que ser Esse espaço Pra ela Eu não quero Eu não quero Esse negócio De cozinha planejada Aí ela ficou Solitária Aqui, né Aí a gente Tem esse armário Aqui Tipo dispensa Pra tudo É um guarda-roupa Só isso Pra que Abre lá Pra galera Aproveita o ensejo Mas eu não vou abrir tudo É assim O garromo Ajeitar por dentro Porque Tá em reforma Ainda E aqui em cima O paneirões Deu tudo Pra que Você fazer Você fazer Essas cozinhas Planejadas E Às vezes Nem vem tudo Ali dentro E a cozinha Fica pequena E eu não gosto Eu gosto De muito espaço Pra andar Na cozinha Olha Eu super recomendo Essa geladeira Porque Primeiro A gente Economizamos muito Porque Aqui eu queria Verdade Que eu achei linda Que é aquela gaveta No meio Mas é a mesma coisa Dessa gaveta Que eu mostrei Aqui dentro Que bota Pizza Embutidos Então Só por causa Aquela gaveta E também Economizamos Também Numa fábrica De gelo Pra que tanto gelo Quando quiser Fazer festa Eu compro Lá fora E a água Também Ela é A água Daqui do Rio Com a crise Hídrica Que teve E antes mesmo A gente já tomava Uma água Mineral Mesmo Aí Pra que isso E também Se não fizer Todo o sistema Ela é em vista Que a professora Explicou Então Eu preferi Essa aqui Fiquei muito mais feliz A água refrescante Imagina o calor Aqui no Rio Vai ser maravilhoso E assim Pra fazer E essa geladeira Que tem Água na porta Gelo Tem que fazer Uma Tem que quebrar Tudo Aqui Já quebrou ali A parede Vai quebrar Mais ainda E vai ficar Doido Vai assuntar E tem que medir Pra não Fazer Desmedimos Tanto E ela Envolta Como eu falei Na viagem Porque tem que ter Uma Cursa hídrica Alguma coisa Assim Hidráulica Tem que fazer Hidráulica Pra ter Arro e gelo E vai gastar Mais dinheiro O pessoal Aqui Cobram Uma grana Que nós Vimos 500 reais Ou mais Talvez Pra colocar Fazer Essa Estalação Pode De novo Não E assim Então a gente Super recomenda Essa geladeira Porque Ela é prática Grande Quem gosta Quem tem Uma família Grande A gente Não tem Família Grande Mas Aqui em casa A gente gosta De coisa Em abundância Então compra Muita coisa Estoca As coisas Ali Naquele Compartilho Que vocês Virem Olha o tamanho Dele Entendeu? Ele come mais Dá uma Despenza Apesar que Ele trabalha Né Mas Quando vai No mercado É o dia Todo Agora Com essa Quarentena Ele tá Com o dia Todo Por isso Acho que Ele cresceu Mais E aqui Também Não sei Verdade Então Gente Vamos Terminando O vídeo Dá o seu Toca o sininho Dá o seu Like Mais curtida Ó Tá sabendo Né Eu tô Fala Mete o dedo No like Surra de like No like Esse dedo Dá o nome Assim Ó Pem Aí toca o sininho Deixa ele balançar Bem Tá Não repara Que eu adoro Rir Que rir É o melhor Remédio Agora Vamos Abrir o vinho Com frisante Rosé Ui Chique É Depois que eu vou Almoçar Porque depois A barriga cresce Por isso que eu fiz antes Eu vou almoçar Então gente Compra essa geladeira Que vale muito a pena Mota 10 Samsung Adorei Adorei Então vamos lá Gente Vamos Olha esse vinho Maravilhoso Que a gente comprou Né Pra comemorar A nossa aquisição Isso aqui é uma aquisição Aquisição Uma época de auxílio emergencial Auxílio emergencial Ele fugiu pra China Só pode Porque Tá demorando muito Muito Então vamos lá Gente Vamos comemorar Né Com esse frisante Maravilhoso Rosé Né Adoro Ó Uma delícia Esse frisante Fazendo propaganda Do frisante Ó Olha a espuma Olha a espuma Meu Deus É feito Foi plantado por virgens Essa lupa foi plantada por virgens Camponeiros Inocentes Muito bom né Muito bom Ai que delícia Nossa Não fica crazy Doidão Porque a gente não almoçou Vamos almoçar agora Se não levar a gente a ficar grande Gente Uma delícia Então é isso gente Mete o dedo no like Surra Gente Então foi isso Tô aqui com a minha mãe A geladeira é tão grande Que ela tem que subir E ele é grande também Eu tô na ponta do pé Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá E se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o seu like Né mãe É Bem Um like bem assim Procinho Tocar direto Badalar bastante Isso aí Mete o dedo Surra Sai Surra Então vamos lá Que é a próxima Beijo Tchau gente Fique com Deus Tchau